Bom dia meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. Hoje eu quero convidar você a me acompanhar por mais uma rotina de dona de casa. Hoje eu vou mostrar muita coisa legal, então bora pro vídeo. Can I take? My mind will break. Will it break? Can I take? Can I be your superhero? Superhero. Eu já troquei o lençol da cama, coloquei esse hoje. Eu borifei a água para lençóis e passei a mão aqui para dar uma desamassada, mas tem algumas aqui, que nem aqui, ele já veio assim, então é muito difícil de desamassar, nem com o ferro, ele tende a voltar quando lava, eu acredito que já é um defeito mesmo do lençol. Eu coloquei a minha almofadinha de nó hoje na cama, quem viu o vídeo passado de compras pro lar, viu que eu comprei essa almofadinha aqui. Muito boa, muito boa a qualidade dela e hoje eu vou deixar aqui na cama ela para ficar bonitinho, mas normalmente eu vou deixar ela no sofá mesmo, só hoje eu coloquei aqui na cama. Agora eu vou arrumar a outra cama lá com joguinho de lençol que eu comprei também nessas comprinhas pro lar. Mais. 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 Tchau. Já coloquei o joguinho de lençol. Olha como ele é bonito. O material dele é muito bom. É bem macio. Até parece meio aveludado, sabe? É tão macio. Muito bom. Eu vou comprar um jogo desse pra minha cama. Tem várias cores. É dessa marca aqui. Deixa eu ver aqui. Jogo de cama natural. Vou comprar um jogo pra minha cama. Muito bom. Afronha. Que lindinha. Ficou bem bonito. Eu gosto dessa cor. Eu não queria uma cor muito clara pra esse quarto. Gostei bastante. Ficou bem bonito. Agora eu vou fazer um sabão mais potente. Pra mim, lavar roupa. Pra lavar pano de prato, tapete, toalha de banho. O que a gente quiser lavar com ele. Eu comprei um sabão desse aqui. IP multiativo. Ele é melhor pra lavar roupa. E também um sabão vênish. Desse aqui. E vou ralar ele aqui nessa tigelinha ali. E misturar os dois. Pra lavar roupa é muito bom. Eu já mostro pra vocês como que fica. Eu já mostro pra vocês. Já fiz o sabão. Olha como ele fica. Esse sabão é muito bom pra lavar pano de prato. Roupa suja. Ou pra você misturar. Junto com o sabão em pó mesmo. Pra lavar. Eu vou colocar ele agora nesse potinho aqui. E daí eu vou colocar pra lavar roupa. Pra vocês verem também. Já coloquei aqui na máquina. Na mantinha. Tem pra área de banho. Tem o manchol. Pra lavar. Coloquei o sabão aqui nesse potinho. Eu vou colocar um pouco dele aqui. Não precisa muito. Porque é um sabão forte. Ele é muito bom. Pra limpar. Ajuda a limpar. E pra dover. Ajuda a tirar mancha. A limpar melhor. E eu vou colocar também. Uma medidinha de sabão em pó. Vou mostrar pra vocês como que ele faz espuma. Ajuda a tirar mancha. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Minha casa eu já limpei, eu passei um pano e tirei o pó só, eu não mostrei, mas a minha casa já está limpinha e agora eu vou fazer o almoço e mostrar pra vocês. Música 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 Tchau. 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 Já terminei de fazer o almoço, aqui tem arroz, eu esquentei um pouquinho de feijão, que tinha já na geladeira, ó, eu adoro quando o feijão fica assim com o caldo bem grosso, gosto bastante, fica com o caldinho bem grosso, bem gostoso para comer com arroz. Aqui tem um pouquinho de macarão, porque eu quase não como, quem come mais é o meu esposo. Batatinha frita, essa é uma batatinha própria para fritura, vou perguntar o nome para o meu esposo, se ele souber o nome eu coloco aqui embaixo no vídeo. Eu já tempero ela com sal e orégano antes de fritar, então ela já está pronta para comer. Aqui tem carne de gado, eu gosto de assar ela, não sou muito fã da carne de gado na panela, eu gosto com molho, mas assim na panela eu não sou muito fã, então eu prefiro assar. Tem saladinha de cenoura, e aqui tem um suco de laranja que eu deixei a colher para mexer na hora de tomar. Então esse vai ser o nosso almoço de hoje, é um almoço bem simples, comida do dia a dia mesmo, bem gostoso. Terminei de limpar a cozinha após o almoço, limpei o fogão, eu sempre deixo a minha chaleira de inox, eu deixo sempre em cima já para facilitar. Eu troquei o paninho da frente do fogão, esse aqui eu comprei no último vídeo de comprinhas para o lar, ele é uma borboleta e aqui ele é preto, muito bonitinho. Esse aqui eu comprei no último vídeo, na Shopee. Limpei os balcões, limpei o forno elétrico, sempre que eu uso, eu limpo, isso ajuda a conservar ele, deixar ele mais bem cuidado, ele vai durar mais tempo, porque se eu deixar ele sujo, o próprio sal acaba estragando, então eu sempre limpo, por mais que demore um pouco mais para eu conseguir limpar a cozinha, mas eu sempre deixo em ordem. A pia também, a lava-louça já está lavando a louça, hoje não cabeu toda a louça nela, eu tive que lavar um tanto a mão, então eu lavei, já sequei e guardei. E aqui também está limpinho, eu sempre passo um paninho para ficar bem bonitinho, bem brilhoso. Terminei de deixar a cozinha em ordem, tudo limpinho, como é bom, né, deixar tudo limpinho, saber que está tudo em ordem, se eu quiser ir fazer outra receita, alguma outra coisa, minha cozinha está em ordem, então é muito bom, demora um pouquinho, dá trabalho, mas é muito bom deixar tudo em ordem. Se você me assistiu até o final, não esquece de deixar seu like, muito obrigada e até o próximo vídeo.